Alô alô turminha que acompanha o canal Impacto Brasil me leva tudo bem com vocês estamos aqui na mediações da região de Cumbica na cidade de Guarulhos na sua companhia para estar levando mais um vídeo até vocês no nosso canal esse dia gostoso de sol seis horas cinquenta minutos da manhã temperatura na casa dos vinte e sete graus vinte e seis e meio é a temperatura nesse exato momento aqui na cidade de Guarulhos levo vocês através da nossa telinha aqui da região de Cumbica até o bairro do Pimentas exatamente na região ali da água chata o sol tá batendo bem de frente tá naquela rua ofuscada mas vamos tentar manter aí na medida do possível para que nós possamos estar deixando mais um vídeo registrado em nosso canal início do nosso vídeo aqui na rua Jati acessando aí a Avenida Santo Dumont e vamos estar fazendo o retorno pegando a rodovia Presidente Dutra até ao nosso destino aqui é a Avenida Santo Dumont que dá acesso a região ali do Emelino Matarazzo nossa setinha para a direita para que nós possamos estar acessando a rodovia Presidente Dutra sentido interior e para aqueles que não me conhece o meu nome é Gilson Machado eu apresento quando o Impacto Brasil me leva aqui para que ele está chegando pela primeira vez no nosso canal seja bem-vindo bem-vinda ao nosso canal nosso trabalho tentamos aí tá divulgando cada cantinho da nossa cidade por onde a gente passar deixar registrado vídeo no nosso canal estamos aqui na rodovia Presidente Dutra com trânsito bem tranquilo até porque bem cedo da manhã a rodovia Presidente Dutra aqui nesta região nas proximidades da cidade de Guarulhos aí ela tem uma via expresso e a outra local abrindo seis faixas aí cinco faixas cinco faixas duas na expresso e três na lateral aí rodovia Presidente Dutra que dá acesso ao norte do Brasil nordeste e sul e sudeste aqui passando nas mediações da cidade de Guarulhos esse ponto da rodovia Presidente Dutra você que não sabe o trópico de Capricórnio ele passa aqui bem no um pouco ali à frente é medições que mede os faz aquelas medidas ali dos dos países né o trópico de Capricórnio que passa bem a nossa frente tem um uma medição é do outro lado não vamos tá conseguindo mostrar pra vocês aí esse trópico de Capricórnio pra quem não sabe aí é aquele que mede a linha do Equador passando exatamente por ele ele tá à nossa esquerda a linha do Equador aí tem as duas linhas de Capricórnio é a parte da linha do Equador é essa aqui que nós estamos na região na América do Sul os medes pediações aqui do bairro do Irapuru na rodovia Presidente Dutra na sua companhia um abração a todos que nos acompanha nos prestigiam vocês que já fazem parte do seu dia a dia que tá nos acompanhando e prestigiando o meu muito obrigado a cada um de vocês região norte, quilômetro 215 da rodovia Presidente Dutra aqui o nosso sentido que está a cidade mais próxima a cidade de Arujá Santa Isabel e São José dos Campos essa é a cidade mais próxima nosso destino na rodovia Presidente Dutra muito obrigado a vocês que ajuda nosso canal a estar crescendo pedimos aí a cada um de vocês que na medida do possível se puder estar nos ajudando compartilhar nosso vídeo e canal agradecemos também ver se o seu sino de notificações está ativado ativa ele em todos para que você não possa perder nenhum vídeo no canal o Impact Brasil me leva tem o pessoal aí que circula na rodovia de bicicleta para ter um acostamento estreito mas tem um acostamento que dá para trafegar de bike e o pessoal faz aí aquela rotina muitos indo para o interior mas muitos faz aí aquela pedalada cedo da manhã muito legal muito bacana e faz bem para a saúde aqui nós estamos passando na mediações do Parque Alvorada esse sentido aqui que eu vou fazer hoje não tinha postado nenhum vídeo no nosso canal é um vídeo um pouco diferente saindo ali da rua Jatinho e vamos até o comecinho da avenida Água Chata trafegando pela rodovia Presidente Dutra e logo a nossa frente avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira o bairro do Pimentas que já ele começa nessas mediações aqui do Parque Alvorada é o bairro de Tumbica e depois o bairro do Pimentas o bairro do Pimentas que é composto por bastantes parques já tinha esses parques é tudo na região do Pimentas maior região da cidade de Guarulhos é a região do Pimentas com a sua população e aproximadamente aproximadamente aí sempre 50 e poucos mil habitantes na região do Pimentas aqui temos o Parque Alvorada à nossa direita e Parque Maria Dice Jardim Maria Dice a nossa esquerda sentido contrário a nossa esquerda também temos aí aquela rota de avião agora o Corpo Nacional é bem próximo aqui vou para trás mas a rota de avião é a nossa esquerda a nossa direita é sentido ao nosso destino bairro do Pimenta e zona leste da cidade paulista para aqueles que não sabem a região leste na cidade de São Paulo ela faz limite de município com a cidade de Guarulhos e aqui nós seguimos a avenida próxima que é a avenida Juscelino Kubitschek vai estar acessando ali o bairro de São Miguel Paulista Itaim e região leste da cidade de São Paulo lá do Paulista lá do leste da cidade aqui nós temos a região do Bom Sucesso tem que fazer esse sentido aqui que eu estou fazendo é um sentido que eu ainda não tinha feito só para estar mostrando esse trecho aqui tinha bastante tinha uma indústria bastante grande hoje elas estão desativadas e aqui a ponte antiga do retorno de Bom Sucesso foi demolida recentemente para dar lugares as marginais quais as obras já começaram e isso aqui meio de semana é meio caótico o trânsito aqui aqui tem as plaquinhas bairro do Pimentas bairro de Bom Sucesso e Rio de Janeiro isso aqui antigamente era uma mão só era terrível mão ida e volta mas era cruel o trânsito aqui hoje deu aquela melhorada aqui ó nossa setinha para a direita para estar acessando o bairro do Pimentas lembrando a vocês aí nesse sentido não é o que a gente faz normal mas hoje eu fiz esse esse trajeto aqui só para estar mostrando para vocês o que tem que fazer caso você não acerte a entrada lá em cima que é a entrada principal tem que fazer todo esse acesso aqui ó fazer o retorno passando embaixo da rodovia Presidente Dutra de novo para o lado do Bom Sucesso para estar retornando para pegar a avenida Juscelino Kubitschek bem no comecinho dela só para estar explicando como que é o trajeto caso você passa direto temos aqui duas opções uma pela por dentro do ponto de ônibus não vamos fazer hoje e outra por fora que é o normal aí nós vamos pegar nossa setinha para a esquerda passando em cima do rio Paquilivu aqueles buraquinhos básicos na nossa região que é normal né tem que ter aqueles buraquinhos básicos nossos impostos servem mas não serve para tanto na prática aí você vai pegar de novo aqui ó direto aqui vai dar duas opções ou você pega Papa João Paulo que vai dar acesso ali a rodo aos bairros do Presidente Dutra Inocob e Cumbica e aqui ó vamos fazer para a nossa esquerda retornando para estar pegando o comecinho da avenida Juscelino Kubitschek você já está na avenida Juscelino Kubitschek bem no começo dela olha só passando de novo embaixo da rodovia Presidente Dutra tem esse acesso a nossa direita aí ó que vai pegar a rodovia Presidente Dutra sentido interior no sentido que nós estava e aqui direto vamos fazer este destino que é a avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira é a rodovia principal aqui no bairro do Pimentas essa avenida aqui também é muito carregado quantidade de veículo meio de semana hoje está assim o seu domingão estou gravando no domingo e vamos estar postando ele mais tarde aí nesse domingão olha só já temos aí o primeiro farol da avenida Juscelino Kubitschek vamos estar passando aqui ao lado do shopping Bom Sucesso que é do lado do Pimentas mas ele traz esse nome de shopping Bom Sucesso é o shopping da nossa região um shopping pequeno não é tão grande mas ele atende muito bem a região sempre que a gente queira aí pega a família aí traz para estar dando aquela passeadinha ou na cidade como tem quatro opções de shopping a gente pode estar indo em qualquer um mas o mais próximo para nós 3km da nossa residência aqui no shopping Bom Sucesso esse é o mais próximo da nossa residência aqui abriu bastante opções de atacadistas varejistas e supermercado na nossa região realmente muito bacana ter aquela variedade aquelas opções diferentes para que na hora da gente comprar está escolhendo os pontos aí melhores opções para estar fazendo a sua compra a nossa esquerda estamos passando do lado do terminal Pimentas a nossa direita vai ter ali o hospital geral e Pimentas Bom Sucesso e a nossa esquerda também temos o centro de abastecimento da cidade de Guarujo o SEAG esse aqui não é o normal para o meio de semana o trânsito aqui é bem intenso mesmo mas costuma aí passar aquele sufoco ou pegando as vias alternativas para estar chegando ao nosso destino mas a avenida Juscelino Kubitschek já está com trânsito muito intenso por isso buscamos opções para trafegar nesta região no caso meio de semana domingão está gostoso está tranquilo mas não é o normal beleza aqui a área de comércio do Jardim Nova Cidade farol abrindo para nós vamos lá Jardim Nova Cidade aqui a área de comércio que eu estou falando é bastante loja nesse trecho aqui também tem aí bastante lojas de veículos é claro fechado esse domingão aí não abre algumas abrem até meio dia uma hora mas é poucas quase nenhuma abre funciona e também está trazendo aí uma área de comércio de auto peça para a nossa região vai ficar bastante atrativo uma atrativa mais opção melhor para que todos tenham além do emprego é claro a opção está comprando peça de veículo aqui a nossa direita e a nossa esquerda vai ser uma rede de atacadista varejista mundo de frente para o outro aí é muito bacana é muito legal e aí já fica muito próximo de nós aqui não dá nenhum KM KM da onde a gente mora aqui é muito bacana vou deixar na sua companhia mais um vídeo gravado no nosso canal vamos fazer aqui só a rotatória para estar finalizando este vídeo desejando a todos um ótimo domingo um ótimo finzinho de semana quase que já entrou domingo quase que fim do final de semana né na sua companhia desejando a todos um ótimo dia aqui da região já do Pimentas da cidade de Guarulhos foi mais um vídeo no canal Impacto Brasil me leva tchau tchau pessoal fico com Deus até o próximo